Olá, eu sou a Adriana, secretária do Museu de Zoologia. Sejam bem-vindos. O Museu de Zoologia é parte integrante do Instituto de Biologia da Unicamp. Também faz parte do museu a fanoteca neotropical Jacques Villiart, que abriga a coleção científica de sons de animais, desde grilos até baleias. Você conhece os sons dos animais e seus significados? Vamos ouvir e aprender? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à fanoteca neotropical Jacques Villiart. Meu nome é Simone Indrena, eu sou vióloga do Museu de Zoologia da Unicamp e eu trabalho com as coleções expositivas no apoio às atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas pelo museu. E dentre as coleções científicas, meu foco é na coleção audiovisual, que é composta pela fanoteca neotropical Jacques Villiart, onde vocês estão, uma coleção científica de sons de animais e pelas coleções de vídeo e de imagens. A fanoteca é a maior coleção deste tipo na América Latina e uma das cinco maiores do mundo. Ela foi fundada em 1978 pelo litólogo francês Jacques Villiart, que foi professor da Unicamp até o seu falecimento em 2010 e ela tem como objetivo a preservação dos registros sonoros, a documentação da distribuição espacial, temporal, evolução, ecologia e comportamento dos animais e permitir a consulta e compartilhamento de dados bioacústicos para estudos científicos, de divulgação e extensão universitária. Uma das características mais interessantes sobre essa coleção é que ela disponibiliza no nosso site milhares de gravações, de sons e de vídeos, que podem ser consultados por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O Jacques Villiart era um apaixonado pelo canto das aves e ele dizia que é fundamental para qualquer ser vivo reconhecer quem pertence à sua espécie, especialmente para o casalamento, senão a espécie vai desaparecer. E o canto é uma das principais formas de comunicação e reconhecimento específico. Por isso, ele foi uma das primeiras pessoas a registrar de maneira sistemática o som dos animais no Brasil e a implementar as técnicas da bioacústica para a compreensão de vários aspectos da biologia das aves, inclusive para a taxonomia. Por exemplo, ele escreveu ao longo de sua vida três espécies de aves e duas delas no Brasil. O lenheiro da Serra do Cipó, a Stenis do Wizi, que é uma espécie endêmica da Serra do Cipó em Minas Gerais e ameaçada de extinção, e o caburé da Amazônia, Glaucidium Hard, que é uma corujinha que foi descrita por conta de sua vocalização diferente. Em 2013, a Fonoteca foi incorporada como uma coleção científica do Museu de Zoologia. Em 2016, iniciamos a nossa coleção de vídeos. Em 2019, a nossa coleção de imagens. A coleção sonora conta com mais de 45 mil registros de todos os grupos de vertebrados e alguns de invertebrados, como aracnídeos e insetos, sendo quase 5 mil espécies representadas. A maior parte desses registros são provenientes do Sudeste, mas também contamos com muitas gravações do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul, além de outros países das Américas, África, Oceania, Europa e Ásia. Nós preservamos registros em várias mídias diferentes, analógicas e digitais. Por exemplo, no início da bioacústica, as gravações eram feitas em fitas magnéticas de rolo, muito parecidas com as que eram utilizadas nos cinemas. E essas fitas estão até hoje armazenadas e protegidas na nossa coleção. Também temos gravações em fitas cassetes, fitas DATs, CDs e digitais, como as gravações são feitas atualmente. Além disso, nós preservamos vários gravadores que foram utilizados em diferentes épocas, como o Registro Histórico da Evolução dos Estudos em Bioacústica. Alguns desses gravadores também são utilizados para a digitalização das mídias, pois ainda temos milhares de gravações que precisam ser digitalizadas e tombadas. No tombamento, cada indivíduo gravado recebe um número de identificação, um número de tombo, e todos os dados sobre aquele registro, como data da gravação, localidade e quem gravou, são reunidos no mesmo local no nosso banco de dados. Na Fonoteca, nós também fazemos edições de sons e prestamos serviços para comunidades de diversos tipos, por exemplo, cedendo gravações para documentários, filmes, produções musicais e instalações artísticas e de exposição. Para solicitar gravações na Fonoteca ou solicitar algum tipo de serviço é muito simples. Basta preencher o formulário no nosso site ou no site principal do museu. Nesse formulário, o solicitante deve indicar a proposta de utilizar as gravações de sons ou vídeos e fornecer algumas informações profissionais. Nós já participamos de uma série de atividades educativas para os públicos mais variados. Na exposição de diversidade animal e estilo de vida em museu de zoologia, nós realizamos uma brincadeira chamada quem está cantando ou de quem é este som, no qual nós tocamos alguns sons de animais que temos exemplares na sala de vertebrados e invertebrados formas e cores para os alunos de Ensino Fundamental 2 e Médio. Os visitantes são divididos em duas equipes e trabalham em grupo para adivinhar qual espécie emite cada som. A equipe vencedora é a que acerta o maior número de animais cantores. Essa atividade também é adaptada para crianças de Ensino Infantil e Fundamental 1, sem competição por equipes, com menor número de animais cantores e menor nível de dificuldade, mas também com uma premiação pela participação, em que nós presenteamos as crianças com um desenho para pintar dos animais discutidos. Independentemente das idades, essa atividade permite discutir conceitos relacionados à comunicação dos animais, bioacústica, comportamento e até evolução. Que tal fazer essa brincadeira agora e testar os seus conhecimentos sobre os sons dos animais? Será que você consegue adivinhar de quem é esse som? Esse é o som do Tucano Sul, ou Tucano Toco. Esses animais se comunicam com chamados graves, parecem um pouco o mugido do gado, vindo daí o seu nome goiano de Tucano Boi. Possuem diversas formas de vocalização e também se comunicam por meio de ruídos feitos com o bico. Os sons produzidos servem para atrair as fêmeas no período reprodutivo, demarcar territórios e para interações sociais. E esse som, você sabe de quem é? É o canto do sapo cururu. O macho canta principalmente para atrair as fêmeas e demarcar territórios. As fêmeas não cantam. Essa espécie tem hábitos noturno e terrestre. A pele mais seca e grossa permite a sua ocorrência mesmo em locais secos. O período reprodutivo vai de outubro a abril. O canto de anúncio possui pulsos e lembra um martelar muito rápido. Esse tipo de canto transmite informações sobre o cantor para as fêmeas da região, tendo um importante papel na seleção sexual. Esse sapo é predado por cobras e outros vertebrados. Pode inflar-se para evitar ser engolido por cobras e pulsa uma bufotoxina, que pode causar náusea, vômito e paralisia, e até a morte dos predadores potenciais. E agora, de quem é esse som? Esse som é emitido por uma dentre as mais de 1.500 espécies conhecidas de cigarras no mundo. São notáveis pela cantoria entoada pelos machos, diferente em cada espécie, que pode ser ouvida no período mais quente do ano. Os machos de cigarra cantam não só para atrair as fêmeas, mas também para manter os seus predadores bem longe, principalmente as aves. Ao cantar, o som alto estridente das cigarras machuca o ouvido sensível das aves, além de atrapalhar a comunicação do grupo. O barulho feito pelas cigarras é tão alto que tanto os machos quanto as fêmeas possuem um par de membranas que funciona como orelhas, para que o som estridente não provoque danos ao inseto. Os machos desses insetos possuem aparelho estridulatório, situado nos lados do primeiro segmento abdominal, emitindo em cada espécie um som característico. As cigarras são insetos de metamorfose incompleta, em metabolismo. As fêmeas põem ovos e morrem pouco tempo depois. Os ovos eclodem, os insetos jovens ou ninfas entram na terra. As ninfas vivem na terra de 1 a 17 anos, dependendo da espécie, se alimentando de seiva de raízes. Depois desse período, elas cavam túneis, sobem as árvores e sofrem metamorfose, se tornam adultas e prontos para o acasalamento. O acasalamento ocorre geralmente entre os meses mais quentes do ano. E o último animal cantor de hoje é... Esse é o pinguim de Magalhães. Eles edificam em grandes colônias na Argentina, Chile e Ilhas Malvinas. Durante a época de reprodução, que vai de setembro a fevereiro, eles formam casais monogâmicos, que partilham a incubação e cuidados parentais. Esses pinguins executam uma grande variedade de vocalizações e são capazes de diferenciar os sons emitidos por indivíduos diferentes. Por exemplo, as fêmeas respondem mais fortemente aos chamados de seus companheiros do que de outros machos. Essas vocalizações servem para atrair a fêmea no período reprodutivo, durante o confronto entre machos, para manter contato entre machos e fêmeas no ninho no início da época reprodutiva, para que machos e fêmeas revezem suas funções durante a incubação dos ovos, para estabelecer contato entre casais de pinguins diferentes e entre pais e filhotes. Esses sons são comumente descritos como zurrar, devido a sua semelhança com a vocalização dos burros. E aí, conseguiram adivinhar os quatro animais cantores? Essas quatro espécies podem ser observadas taxidermizadas na sala de invertebrados e vertebrados, formas e cores da exposição Biodiversidade Animal e Estilo de Vida. Na UPA, Unicamp de Portas Abertas, nós realizamos nos últimos anos uma atividade de imersão acústica. Nessa atividade, nós instalamos em uma sala equipamento de som surround, que dá uma percepção 3D do som viajando pelo espaço acústico. Com isso, os visitantes conseguem perceber como o componente sonoro é constantemente presente nas nossas vidas, e como muitas vezes nem percebemos. A partir disso, é possível discutir a conservação das espécies, o silenciamento dos ambientes naturais, os ruídos associados aos seres humanos, além do comportamento exibido pelos animais e os fundamentos da comunicação animal. Durante a UPA, essa atividade recebe cerca de 600 a 1.000 visitantes todos os anos. Nós temos um projeto em parceria com a Cornell University, nos Estados Unidos, em parceria com a UERJ, no Rio de Janeiro, chamado Raven Exhibit. Esse projeto se trata de um software utilizado em atividades expositivas como um apoio para explicações sobre bioacústica e comportamento de dezenas de espécies de animais da Mata Atlântica e biomas costeiros. Estamos em fase de finalização desse projeto, que será lançado em breve. Aguarde! Nós também já participamos de feiras de ciências e de atividades expositivas em escolas, com demonstração de equipamentos de gravação e de mídias. Além disso, participamos de produções para o projeto do Museu de Zoologia Virtual, disponível no site do museu. Também temos um canal no YouTube e perfis no Facebook e Instagram. A partir dessas redes, nós fazemos divulgação científica, explicamos processos relacionados com a curadoria das coleções audiovisuais e nos mantemos conectados com o nosso público. Nós ainda temos uma série de desafios para serem cumpridos, como digitalizar toda a coleção em alta qualidade, disponibilizar amostras de todos os nossos arquivos no nosso site, para serem ouvidas online, expandir espacialmente e taxonomicamente, e um dos pontos mais importantes é aproximar a população das coleções dos museus, por meio de palestras, feiras, oficinas, exposições, e facilitar o acesso às gravações, solicitações e depósitos. Nós acreditamos no papel dos museus como um espaço de criação, de vínculo da ciência com a sociedade, onde se preservam histórias, mas também como um local para pensarmos o nosso presente e refletirmos sobre o nosso tempo e o nosso futuro. Eu espero que vocês tenham gostado da visita, obrigada e até logo. Tchau!